Boa, desculpa tem um gajo que tem que passar sempre já percebi como é que eu não estava a ver só precisava de carregar um botão que diz ok era uma uma barra que sobrepunha a minha imagem portanto Ricardo, eu sei que não vou dizer muitas coisas que poderia dizer sobre o Duchamp provavelmente também não me considero nenhum especialista como é evidente, não é isso que está em causa não tenho essa pretensão mas sei que não vou dizer muitas coisas que poderia ter dito já escrevi, é um autor que aparece em alguma prática na prática de escrita que se tem de reflexão sobre arte pensamento sobre arte e tu sabes que eu vou tendo esse interesse, esse investimento e essa e essa prática no âmbito da teoria e de cada arte não é? O Duchamp é um é uma figura e é um e é um é alguém e as suas ideias que das quais aparecem sucessivamente vão aparecendo vão acompanhando não é? Tive a oportunidade já de ver de ir a Filadélfia ver o grande vidro digamos original não é? Do Duchamp há mais dois que estão que estão a circular pelo mundo são duas réplicas não é? Aquele de facto é é o que possamos dizer possamos podemos dizer que é o que é o que é o que teve passou pelas suas mãos não é? É a obra-prima é a obra-prima é tal obra-prima que é um conceito que não deve ser usado em Duchamp como é evidente não é? Não pode ser usado aliás não pode poderá pode não é? Mas não deve ser digamos assim justamente não é? O superar de Duchamp e o deixar de Duchamp para trás se quisermos naquela discussão de dois caminhos da arte no século XX definidoras é justamente recuperar o conceito da obra-prima não é? Do qual Duchamp pura e simplesmente abandonou não é? E dinimatizou com um conjunto de categorias não é? Da arte e da estética e da cultura não é? Como é evidente mas estava a dizer tive um tive esse tive esse pronto tive 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 o gosto de ver de visitar a sala de Duchamp em Filadélfia fui de propósito de lá ver isso quando tive em Nova Iorque nos Estados Unidos na costa leste norte-americana em Nova Iorque e de ver também o Etenduné não é? E de poder viver presenciar o Etenduné que é de facto também uma obra extraordinária e que e que e fui surpreendido fui surpreendido com o por exemplo o Kits o Kits ali do fundo não é? do fundo renascentista não é? que ele explora a relação de figura fundo não é? renascentista que uma monalisa não é? e o Kits da aguazinha a cair não é? É uma obra final não é? é uma obra final é uma obra de testamento como a Olapa ensinava nas suas aulas que foi um um professor da minha licenciatura que tem a sua influência no não despertar mas no no interesse não é? reforçado na chamada da atenção se quisermos não foi o único porque como é evidente não é? mas de reforçar cada vez mais esse interesse não é? pronto para alguns outros outras figuras mais que consagradas da nossa cultura e no âmbito do pensamento da arte a Duchamp é um preguiçoso não é? e portanto não é um exemplo a tomar não é? por exemplo não só por essa característica por outras questões não é? nomeadamente estéticas e artísticas não é? portanto é uma figura que ele eu acho que ele está a rir disto tudo ele rir disto tudo como é evidente com uma boa atitude da daísta que Juke nunca deixou de ser não é? mas Juke é uma figura que tem esse caráter e esse poder absolutamente polémico e definidora de uma outra arte não é? de uma outra forma de arte isto o que eu estou a dizer é um lugar comum absolutamente não é? claro não me interessa agora estar aqui a dissertar sobre o que é que é o rei de e-mail não é? o que é que é o que é que é o poder da ideia o que é que é a apropriação vamos por aí fora eu acho que isto de algum modo são 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 saberes adquiridos não se calhar num público em geral mas num público até semi-especialidade especializado digamos assim mas podemos falar sobre isso se quisermos e eu acho que é de facto o grande artista do século XX se me fizessem essa questão não é? eu diria qual é o não é o grande é mas qual é o o artista mais importante do século XX eu diria que é o Duchamp diria que é o Marcel Duchamp e quando e na avaliação disso não é só a qualidade da sobra em si não é? como sabemos muito pouca e isso tudo me interessa eu acho que com isto posso fechar a minha a minha a minha a minha a minha portanto a minha resposta a este teu a este teu mote relacionando com a minha prática artística não é? pois eu posso ser sincero nesse 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 aspecto o que é que eu estou a dizer o portanto não é só a obra em si que estava a dizer que é pouca mas também no no efeito que tem não é? no efeito que tem para a arte para a história da arte e para os outros artistas não é? e é absolutamente é absolutamente é absolutamente dominante determinante essencial incontornável etc eu estava a dizer há pouco antes de ligarmos e voltarmos a ligar que eu tenho uma edição a edição que eu tenho da desuminização da arte do Ortega Gazet é uma edição portuguesa e a capa a capa da edição é justamente o Orinol do Duchamp não é? o Fontaine e pronto não é por acaso que em termos de edição possa estar a ser feita esta associação em todo caso eu não me parece eu é um livro que admito que não o estudei em profundidade e portanto não posso estar a falar sobre ele apesar de conhecer o autor como é evidente mas eu não vejo se a ideia é essa eu não vejo desumanidade nenhuma na em qualquer ready-made não vejo desumanidade nenhuma pronto teria ideias mais se quisermos ou ainda mais desenvolvidas aprofundadas e estruturadas sobre alguns destes temas porque realmente com o tempo da escrita não é? e com a meditação que a escrita pressupõe a escrita de ensaio não é? produz não é? produz esse tipo de pensamento e de reflexões pronto sobre essas matérias eu sei que tenho e vai aparecendo não é? pronto agora a questão do Duchamp independentemente da prática do ready-made independentemente eu não vou agora aqui fazer um esforço de estar a reconfiguração do conceptual não é? com certeza absolutamente o que é que é arte conceptual o que é uma confusão não tem nada a ver toda a arte é conceptual como é evidente não é isso que está em causa não é? mas há um procedimento de criação artística não é? há um tipo de criação artística que resulta daí não é? sabemos o interesse que ele deixou de ter pelo aspecto reitiniano pronto evidentemente a questão da manualidade que é uma questão que afeta não é? quase de morte não é? a tecné meia arte que é justamente mais um tecné o ofício o valor e a legitimação do artista por essa por essa por esse empenho por esse saber por esse saber fazer não é? por esse empenho por essa dedicação que é de facto romântica não é? a oficina a técnica a matéria a toda essa experiência que não é isso que é posto em causa na arte de alguma forma em termos absolutos não é isso que eu estou a defender nem a a dizer mas de facto o Duchamp que era um homem que nas entrevistas do Pierre Cabin defende que é muito gosta muito das manualidades por exemplo ele defende que gosta muito é um bricolante ele gosta de fazer muitos bricolages e faz muita bricolagem em casa arruma coisas arranja coisas em casa portanto ele é um construtor não é? ele tem essa essa dimensão mas o que acontece é que na sua prática artística pelo menos no ready-made que há os assistidos e os não assistidos portanto os assistidos já ainda pressupõem algum investimento não é? digamos processual e manual até parafusar uma roda uma roda não portanto a parte da janta a bicicleta num banho isso é o meu assistido portanto ainda pressupõe agora o que eu acho extraordinário e eu não eu não eu vou voltar ao que eu estava a falar o que eu acho extraordinário é é o é o é o é o é o orinó portanto como é que aquele um simples movimento não é? um movimento de inversão arrasta consigo toda a história da arte arrasta consigo todo o paradigma da arte abrindo um novo e isso parece que está também representado apesar de não ser propriamente um conceito que se possa a meu ver ajustar muito não é? ou temos que ter algumas 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 distâncias não é? ou usá-lo neste neste tipo de trabalho arrasta consigo isso e portanto acaba por estar representado como eu estava a dizer no no reposicionamento não é? daquele objeto industrial sabemos o quanto o construtivismo também teve importância não é? nessa 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 influência não peço desculpa estava aqui a fazer uma confusão que tenho que corrigir porque o construtivismo é posterior eu estou-me já a referir mais para o minimalismo não é? ou seja como é que o construtivismo e o ready-made têm depois a influência no desenvolvimento do minimalismo peço desculpa por este meu lápis e portanto como é que esse gesto estávamos a falar do urinol e do duxec como é que esse gesto tem esse caráter simbólico até não é? para lá todas as circunstâncias do urinol dele ser júri da sua própria obra com o pesador medérrimute toda essa dimensão que nos pode levar para a crítica institucional se quisermos até e portanto tudo isto é plenamente tadaísta muito bem mas portanto eu reconheço na anti-arte arte e arte da boa digamos assim boa arte boa arte grande arte pronto é isso que fique de algum modo posso assumi-lo como se fique claro eu estava a falar sobre um aspecto que independentemente de elencar detalhes e características da obra de Duchamp que é diversa que é diversificada eu estava a querer falar sobre um aspecto que o Lapa foi muito interessante em chamar a atenção para isso e posso dizer como que é a questão do tempo e é a questão da improdutabilidade e a questão de que com uma improdutabilidade na criação artística e ele também Lapa também se referia ao Eduardo Batarda seu colega na faculdade na altura como essa improdutabilidade está associada a um maior investimento crítico dos artistas não é portanto aqui crítico sem estar uma vez mais sem estar a desclassificar outros artistas dessa forma não é e portanto essa improdutabilidade e esse fazer pouco é algo que eu aprecio e aprecio como uma qualidade que a mim me atrai nos outros artistas sejam eles quais forem cinema literatura artes plásticas dança whatever não interessa não é é algo é uma é uma é uma qualidade que me atrai que me leva sempre de alguma forma a tentar saber mais sobre o artista conhecer mais o que quer que seja e eu próprio também me reconheço cada vez mais por um conjunto de razões inclusive até pessoais pura e simplesmente na minha liberdade não me apetece fazer ou não querer não querer assumir publicamente o que quer que seja ou expor-me dessa forma portanto mas cada vez mais também me reconheço nisso não é e isso se quisermos é uma uma característica do champiana não é naquilo que possa ser considerado e visto o meu trabalho como artista se quisermos muito mais nuclear muito mais importante do que outras coisas mais aparentes por exemplo no meu caso não necessariamente porque eu já trabalhei em verde cada vez mais por práticas elas mesmas que estão em que estão em sintonia não é com 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 a prática a práxia artística de Duchamp mas essa dimensão que é mais invisível não é é uma dimensão que as pessoas esquecem esquecem-se acho eu permito-me que diga não é possam-se às vezes esquecer de avaliar e é se quisermos é se quisermos como dizem os ingleses o core não é é estar no âmago daquilo que é o Duchamp não é portanto a datação dos trabalhos não é de década de doze de sete de sete anos o Etendoné acho que são dezesseis não é pronto essa datação essa datação esse tempo de datação é um elemento se quisermos que às vezes acontece do meu trabalho por múltiplas razões múltiplas causas não é que são mas também particulares específicas em cada caso e que é um elemento claramente de análise para um terceiro não é de análise do meu trabalho que eu sugiro a que tome atenção porque é de champiano é dessa é dessa dimensão tem essa dimensão de champiano e eu pelo menos pessoalmente assumo enquanto tal tenho gosto em assumi-lo enquanto tal por por olha não é homenagem mas por por interesse por interesse por o homem não é pronto o Lapa considera o Duchamp como uma das suas principais influências aí está uma uma referência que não é assim tão óbvia estamos a falar de um pintor em todo caso o Lapa nunca se livrou de ser um pintor não é ora o Duchamp deixou a pintura como nós sabemos aí está um outro um outro aspecto muito importante não é e que está na raiz dessa nova outra nessa nova possibilidade da arte no século XX não é e e e ele e ele assume o Duchamp como uma das suas principais influências ele escreve isto no texto de artista dele não é doutor do catálogo na primeira retrospectiva que o Alvaro Lapa teve não é que julgo que foi em parceria entre a Gulbenkian e o Isralves ou o CCB Isralves já não me lembro ele ainda era vivo e e há um texto dele não é que que está publicado no catálogo em que ele fala disso Alvaro Lapa fala que prefere ter as influências porque elas porque elas porque elas me preferem a mim diz ele e eu acho que é uma forma muito lapiana muito lapiana de pôr as coisas e e ele e essas são o Duchamp o Marcel Duchamp ele ele especifica porque classifica cada uma dessas influências mas as referências são o Duchamp é o William Burroughs o Marcel Duchamp o William Burroughs e o Vítor Gombrowicz que é um escritor menos conhecido às vezes de origem polaca não é? na solidade polaca sim de origem polaca mas que morreu na América Latina talvez na Argentina deve ter sido na Argentina portanto só para terminar e e e e e com isso acho que tenho também gosto em em impor isto aqui em deixar isto aqui para nós era uma frase curiosa que o Lapa falava que era justamente para transmitir esta ideia de tempo que eu te falei que era justamente contava assim não é? então senhor Duchamp o que é que anda a fazer? e e dizia ele não é? que o Duchamp respondia anda a fazer um atrasso sobre vidro e eu acho que isto é delicioso não é? e diz muito sobre aquilo que nós tivemos aqui a conversar e se calhar possa ter me marcado particularmente nessa 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 perspectiva que não deixa de ser um ethos não é? há aqui um ethos da criação artística eu nem vou pôr aqui as questões de mercado não é? de mercado de de pressão de mercado de quantidade eu nem vou estar a discutir isso não é? a obra de arte como commodity não é? podemos depois podemos levar para aí não é? vamos estar a falar sobre isso mas há aqui um ethos que claramente pode ser muitas vezes confundido com preguiça com 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 não querer fazer com com não faz nenhum ou eu por exemplo é que você pode ver esta moralidade social pode pesar sobre isso mas há aqui um um ethos que que é interessante que eu acho muito interessante mesmo e que me leva depois a uma situação que 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 é seguinte que é se eu valorizo e eu sei valorizar e gosto de valorizar a quantidade de trabalho de um artista e eu já fiz isso contigo Ricardo naquela tua série que tens que eu achei muito bem conseguida não é? com grande qualidade daqueles teus retratos salvo erro com fotomontagens ou assim portanto uma das dimensões que ali está e é impossível de não de não de não de não valorizar e de não e de não o valorizar a dizer tudo é realmente a consistência daquele trabalho não é? que vem pela quantidade também que aparece e vem um e vem outro e vem outro e aquilo não é redundante aquilo é é é consistente é não é redundante portanto e nesse sentido isso é inegável é inegável e essa e essa energia depositada e esse tempo dedicado e esse investimento e esse trabalho não é? aí contabilizado quase à hora isso nós não podemos deixar de valorizar isso quando ele tem tem como ser valorizado não é? agora por si só isso não faz boa arte ou não faz um artista se quisermos ser melhor que o outro e isso é uma questão que pode gerar algumas 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 portanto algumas alguns conflitos alguma polémica alguns conflitos alguma discussão pronto muito bem mas julgo que de facto nós devemos devemos entre aspas não é? olhar para a obra de um artista não nessa perspetiva não é? não necessariamente nessa perspetiva e encontrar aí uma legitimação do seu valor não é? pouco me importa muitas vezes se há muito mais para além daquilo que é de facto fundamental importante tanto essencial não é? e muitas vezes o resto é um resto que faz parte com certeza até pode fazer pode ter sido importante para se chegar não é? a coisas que têm mais importância mas não é por si só não é? esse investimento do trabalho à hora não é? do... que vai que vai que vai por si só acho eu decidir o que quer que seja pronto portanto é claro que é um tema é um assunto delicado é um assunto que que evidentemente tem que ter contraditórios e ser rebatidos etc mas o que não é um assunto qualquer também na discussão da arte se quisermos na discussão da curadoria por exemplo olha na discussão da curadoria na questão da numa questão até académica digamos escolar por exemplo não é? pronto mas parece-me que tentei aqui pensar um pouco pensar um pouco sobre estes assuntos também sem perfeito 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 e o suficiente para chegarmos aqui que é o Guilherme Londé que faz uma apresentação estás-me a surpreender estás-me a surpreender com 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 títulos e fala-me lá esta esta é esta é a obra dele do doutoramento ah pois tem que ser esse teu conceito esse é um conceito que tu que tu que tu com o qual tu trabalhas não é? pois a Renascença Selvagem e esse Antropoceno não é? Antropó como é que é? Antropó a arte no tempo da Antropocena não é? exatamente isso é um conceito que eu conheço que tu pelo qual tu te interessas não é? uma Antropocena uma Antropocena que está dividida em três em três vertentes importantes não é? estamos a falar de uma Antropocena que aparece numa bifurcação entre o antropocentrismo o biocentrismo e o ecocentrismo e quando começamos a pensar sobre estas sobre esta sobre esta influência e quase energética na prática humana porque há na prática humana constantes manifestações tanto da Antropocena tanto da Antropocentrismo quanto do biocentrismo ou da ecocentrismo e que parecem quase oscilações portanto parecem quase níveis quase de estado de espírito que são atingidos em momentos diferentes do dia perante as mais diversas situações não é? pronto mas isto para dizer que ele reúne a obra toda artística da humanidade nos últimos 150 anos para lhe dizer que o homem tem vindo a construir obra artística disseste? sim obra artística nos últimos 150 anos? todas as manifestações que têm havido nos últimos 150 anos Ricardo deixa-me só situar um bocado e o livro é editado quando? 2019 nos últimos 150 anos pela University Press de França de França ok 2019 150 anos ok muito bem o que ele diz é que dentro do campo artístico assim como no campo filosófico nós temos tentado atingir um pressuposto que é sermos capazes de traduzir a matéria na sua generalidade matéria vivão como eles chamam da sua natureza para a nossa natureza daí a antropocena pronto mas isto para nos encaminhar a sua natureza para a nossa como seres humanos sim como seres humanos antropocena porque é isso a antropocena é esse limite fronteiriço que não nos deixa perspectivar as coisas de outra forma que não de dentro do nosso próprio ser portanto nós não conseguimos podemos sempre ficcionar imaginar que estamos a ver as coisas como uma aranha ou a ver as coisas como uma árvore ou a ver as coisas como um porco ou como qualquer outro elemento mas na realidade é sempre um fruto da nossa imaginação essa perspectivação porque na realidade nós estamos presos dentro de nós próprios e da nossa capacidade de percepção do universo e da nossa frequência também pronto como é que tu levas daqui do século XX para o século XXI não sei eu não sei até que ponto é que estou assim tanto no século XXI eu acho que estou a ficar cada vez mais para trás eu não me vejo acompanhar eu não me vejo acompanhar por exemplo desenvolvimento tecnológico eu acho que nesse aspecto já devo estar com 90 anos talvez já estou com 95 bom não vamos fazer do chão também não faço do chão aquilo que é o meu pai não é não é isso que tem causa não é isso que tem causa eu tenho nisso um conjunto muito diversificado de artistas dos dois géneros homens ou mulheres dos quais eu quando quando trabalho como artista e quando tenho alguma exposição para fazer algum projeto para realizar seja ou trabalho para entregar no âmbito escolar não é portanto na academia neste caso quer dizer eu não é não é fervilho mas eu tenho ali eu ando ali em rede com um conjunto de artistas que são muito muito variados e muito extensos há muitos portanto eu não me centro só eu não me centro eu não me centro particularmente num não é não é isso que tem causa pronto agora trazer o do chão para o século XXI não é colocaste tu também de alguma forma em diálogo com essas ideias que tu acabaste de transmitir não é eu fico sempre um bocadinho mais nessa ideia da matéria não é da matéria tentar trazer como é que ele como é que ele defende a tese dele ele defende que nós enquanto artistas tanto este movimento todo e daí a renascença selvagem não é se aproxima da crescência histórica o período histórico da renascença sim e que nós temos feito um trabalho de aproximação à natureza e a matéria que a constitui e que estamos nos a tornar numa espécie de 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 tradutores ou estamos na frente diplomática da conversação entre a natureza e a humanidade portanto estamos a tentar traduzir o que é que esta natureza quer dizer a esta humanidade ok é uma ideia interessante é uma ideia muito interessante acho até hoje em dia claro que a questão das questões as questões climáticas os problemas climáticos que temos e a nossa ação que estamos a produzir não é com toda a nossa industrialização e desenvolvimento não é desenvolvimento entre aspas não é é justamente esse conceito que até pode ser pode ser posto em causa na sua consequência no planeta são questões que são questões permanentes não é são questões permanentes de avaliação e de discussão nessa área agora e desafios não é a própria extensão da espécie não é que é aquilo que que assombra não é que assombra isto tudo não é tal como a energia nuclear tal como o nuclear já numa outra era não é julgo que essa é uma questão que na relação uma questão filosófica com a ciência que para mim sempre me fascinou não é que é de facto esse paradoxo do desenvolvimento não é e aí acho que posso usar esse termo humano na técnica na tecnologia que é de facto fruto do seu da sua cabeça não é mas o quanto isso vai atingir um ponto que acaba com ele mesmo não é que o mata e que o extermina não é isso acho que é é uma questão que não é uma questão não é uma questão qualquer o nuclear é mesmo isso é mesmo essa a condição que trouxe ao ser humano à espécie humana não é e à humanidade claro que isso é levado em conta justamente no uso militar que é dado ao atómico não é ao nuclear depois depois das bombas sobre o Japão como é evidente não é ou não uso neste caso que é dado militar tem sido dado não tem sido dado na história militar desde então e acho que nesta questão das alterações climáticas e deste ataque que está a ser feito ao planeta como é evidente com manifestações que me parecem ser cada vez mais evidentes não é de aceitar e de reconhecer julgo que também é essa a questão que está uma vez mais em causa não é isso deve-nos não só pôr a pensar isso está a pensar filosoficamente tem uma tem uma tem uma tem muito valor mas devemos antes de mais nada agir não é pronto a partir daí entramos num campo que é muito delicado porque eu serei apanhado em falso por ser um sem número um sem número por um sem número de razões desde o automóvel que eu uso a roupa que todos nós estamos depois de tal forma envolvidos com essa economia não é que isto não é fácil é necessário mas a questão moralista aqui deve ser levada com mais calma e atenção acho que há líderes no mundo que estão interessados e que têm feito um têm tentado têm tido um papel importante nesse sentido não me parece que estejamos assim tão desprotegidos e tão tão que o rei que o rei vá assim tão louco não é não me parece apesar de tudo não é também não são também matérias pelas quais eu me envolvo muito etc arte praticada politicamente com esse com essa essa preocupação não é e essa e essa essa vontade de agir com esse digamos objetivo atitude objetivo se quisermos com esse com esse com esse conteúdo com essa vontade essa vontade de poder não é no verdadeiro sentido do termo de poder agir de poder existir dessa forma no mundo não é de poder intervir nessa forma de ser dessa forma eu acho que existe cada vez mais eu julgo que é quase se quisermos uma uma tendência muito comum na arte contemporânea nos estilos das bienais digamos quase não é e em qualquer certame que há quer dizer eu acho que é um dos temas fundamentais não é e quase estruturais da arte contemporânea entre outros não é melhoramente o género e tudo questões de género acho que é outra questão também cada vez mais a ser explorada e também as questões associadas como exemplo ao pós-colonialismo não é ainda não é ainda agora acho que esta questão essa consciência ambiental climática essa intervenção política nesse sentido parece-me ser também muito 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 importante é o que vem de nichos que veio de nichos sociais e culturais ou de movimentos movimentos sociais que ao longo do século XX tiveram o seu papel estamos a falar de boys e sabemos como os verdes tiveram esse papel e muitos outros como essa consciência ambiental que se quisermos diria eu não é diria eu mais relacionada a uma crítica ao capitalismo na época podia estar podia estar mais associada a isso teve muita importância e foi 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 uma tomada de consciência muito importante e uma grande luta não é que essas gerações tiveram e que se mantém até os dias de hoje não é só para alertar aqui aquilo que são origens não é outros acontecimentos outras ocorrências não é ao longo exatamente ao longo da história moderna e aqui moderna no sentido industrial não é do termo que é aí que se levanta a grande questão mas com certeza que é um Henry David do horror não é anarquista naturista não é naturalista já está também com essa consciência a escrever e a agir não é a viver nos bosques a isolar-se etc mas há aí todo um romantismo também que está que lhe está que lhe é que lhe é também um jogo que é o jogo natural não é típico que faz parte dele não é pronto mas parece-me que nesse sentido poderemos encontrar aí alguma alguma importância algum link alguma ligação não vejo em Duchamp muito disso eu não vejo em Duchamp muito disso aliás o Duchamp o Duchamp defendeu que é político nas entrevistas com Pierre Cabine que é uma referência bibliográfica de Duchamp mas há mais e há conferências que ele deu e coisas que eu até conheço pior mas que são importantes e eu disse que não era para o trimento para o especialista deixando-se das quantas mas são textos importantes porque muitas vezes como é natural todos nós revemos nós não pensamos da mesma forma a vida toda não é com certeza que há há rios principais não é há viagens principais há devidos que são mais característicos de cada um de nós portanto há princípios de individuação não é que é um conceito muito interessante e muito importante de ser discutido na arte e de pensar a arte dos artistas e não só dessa forma mas ele e muitas vezes há opiniões que são alteradas há reflexões que são sobrepostas há autocríticas etc portanto essas outras essas outras essas outras referências bibliográficas são importantes para se conhecer o se conhecer em todo caso nas entrevistas para o Pierre Cabin se volta a dizer se a Mora não me engana ele diz que é política assume que é política e portanto a questão política para ele não é conscientemente um dado muito importante não é no seu como artista não é ao contrário de outros de outros artistas dadaístas por exemplo nessa origem dadaísta não é pronto portanto e ao contrário de Boz por exemplo justamente portanto nessa medida não estou a ver aí uma relação mais óbvia a questão da matéria é uma questão que de alguma forma de um modo assim muito surpreendente para mim muito novo não é estou aqui a tentar espera aí que eu vou te pedir outra vez um minuto de pensar vou te deixar uma referência que é esta que já conheces que é o o Bernard Stiegler Bernard Stiegler são autores com os quais te diz exato vais relançar de entropia e da negantropia desculpa relanças esses temas está bem eu tenterei dar a resposta o melhor possível mas volto a dizer que muitas vezes não são temas e referências que me sejam para mim tão familiares com os quais eu emociono tanto está bem lancei então lancei envia então a nova senha se for favor obrigado